Olá pessoal, eu sou o Trux, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos de volta ao Flight Simulator para mais uma perna da Tour do Campeonato do Mundo. Desta vez vamos voar desde o aeroporto de Bruxelas, onde estamos neste momento. Eu não tenho um modelo absolutamente fenomenal deste aeroporto. Eu diria que é provavelmente o melhor modelo que eu tenho de aeroportos aqui no jogo. E vamos até o aeroporto de Paris-Le-Pau-Riquet. Este foi o primeiro aeroporto a surgir em Paris. Neste momento só tem aviões de aviação não comercial, ou General Aviation, para ser mais concreto. E por isso estamos com um avião de General Aviation, este avião de business, o nosso Citation CJ4. Vocês já viram vários vídeos. Vai ser um voo muito curto, mas porquê é que eu quis voar neste avião? Primeiro porque o aeroporto em Paris só aceita aviões deste género. E segundo, porque este avião em concreto não estou a voar com a versão do Working Title, porque saiu as novas aviónicas, está em beta neste momento, no Flight Simulator, que melhora bastante as aviónicas deste avião. E por isso vamos usar justamente esta nova versão. Eu só voei uma vez, ainda não estou muito habituado, mas vamos ver se eu consigo orientar-me agora. Vamos começar desde o início a tratar aqui de tudo. Vamos lá, ligar o avião, vocês já conseguem ver que está um bocadinho diferente do que vocês viram, se calhar, na minha versão do Working Title. Vamos só ligar aqui algumas coisinhas. Vamos pôr aqui menos luminosidade deste lado, que eu não preciso. Tá, e ligar as luzes de navegação. Muito bem. Vamos então começar aqui a preparar o nosso avião. Primeiro pôr aqui a pressão atmosférica correta. 1023 Hector Pascal, infelizmente eu não consigo mudar daqui para, acho eu, para Hector Pascal. Fica sempre em Mercúrio, mas pronto, é paciência também, aquela é o stand-by. Há aqui outras coisas que eu não consigo mudar, mas a gente já vai ver isso. Ora bem, o nosso aeroporto hoje é o EBBR, partida, mas eu não tenho a certeza se funciona. Pois, não funciona. Lá está, há aqui coisas que são diferentes do nosso avião antigo, do Working Title, por assim dizer. Vamos então começar aqui com, preparar aqui o nosso voo. Origem EBBR, destino, vou pegar aqui na, no meu plano de voo aqui ao lado. Destino temos o aeroporto de Paris Le Bourguet, que é o Lima Foxtrot, Papa Bravo, tá. Ok, ok, agora deixa-me ver. Flight number one Joe, Sierra Charlie Delta Roma uniforme, como habitual, mas não sei se isto funciona até. Funciona sim senhor. Agora, está aqui, aqui diz para pôr a oportunidade. Eu, para já vou pôr assim, a gente depois trata já do resto. Ok, tá. Agora, vamos colocar aqui departure. Hoje então, vamos partir da pista 26, peço desculpa, 25 da direita. A razão pela qual vamos fazer esta partida, é muito importante, é que este aeroporto tem, este aeroporto tem sistema preferencial de pistas. Hoje é domingo, é domingo de manhã, portanto estamos aqui neste horário, que estou agora a sinalar aqui com o rato. E se vocês repararem, peço desculpa, domingo é este aqui. Sunday, é este aqui de baixo, estava a pôr o sábado, mas é Sunday. E este aqui de baixo, temos aqui, take off, 25 da direita ou a 19. A 25 da direita é, se for via CIV, que é o nosso caso, iria estes outros pontos, e a 19, seria se fosse via estes pontos. Portanto, nós vamos partir da 25 da direita, independentemente do vento. Anecina parece um vento absurdo, que não está, mas por acaso, está um vento. Vamos partir com um vento contra. Vocês podem, ui, vocês podem reparar aqui. Vamos partir aqui com um vento contra, porque temos vento neste momento do quadrante sudeste, mas não faz mal, não é um grande vento, portanto 3 nós, é um vento bastante inócuo, então não vai dar grandes problemas. Vamos lá então. A nossa partida hoje, então, é 25 da direita, pela CIV 2 Delta. Está, exec, e vamos por aqui o Arrival. Hoje temos pista 7, vamos aterrar por R-Nave. Vamos, a nossa aproximação é a Matix 9 Eco. Está aqui, Matix 9 Eco. E a transição, deixem-me só confirmar, eu tenho aqui, transição Web6 Eco. Então vamos lá, vou colocar aqui a transição Web6 Eco, está, exec. Que também é uma transição vectorizada, portanto, vamos ter aqui mais umas vectorizações, como já tivemos aqui no nosso último vídeo. Está, agora, o que é que eu quero mais? É, falta aqui mais algumas coisas, ora bem, Flight Plan, é isto mesmo. Vamos lá ver se eu sei fazer isto. Matix 9 Eco. Deixe-me ver se eu percebo, como é que isto funciona. Portanto, isto é, partidas para lá. Departures, já está. Lex, não. Flight Plan. Route. X 9 Eco é a chegada. Ok. É engraçado, é que não aparece aqui o, em cima, o que eu, mas já vamos, já vamos ver se está tudo em ordem. Então vamos lá, Matix 9 Eco, então vamos por aqui, a seguir, isto é muito simples, o nosso plano de voo, porque depois da partida só temos a Airway Yankee 50 até ao Matix, portanto, vamos colocar aqui, Yankee 50. Será que dá? Dá, ok. Até ao Matix. Deixe-me ver se eu consigo pôr isto aqui a funcionar. É o Matix, está. Exact. E agora, como é que eu tiro esta descontinuidade? Vamos ver se consigo fazer aqui. Portanto, depois do Civ, tem o ponto Idoco, e depois é o Matix. Portanto, está certo. Idoco. Matix. Tem ali o Matix duas vezes. Vamos tirar esta descontinuidade. Não faz mal assim. Está. Perfeito. É isto. Então está ótimo. Olha aí. Aqui é vectorizado e tal. Sim, senhora. Deixe-me só verificar se não houve aqui nenhum problema com a nossa aproximação. Não, senhora. Temos, portanto, olhando aqui para a carta aqui ao lado, temos que estar no ponto Gitane a 300 e a 300 de máxima velocidade e 14 vai até a 1.4.0. Está perfeito. 300, está certo. Está tudo em ordem. Funcionou perfeito. Portanto, não me posso queixar. No VBEC, deixa-me saber onde é que está o VBEC aqui. Está ali. Temos que estar 300. Exatamente. Flightable 1.0. E 300 nós. Máximo. Depois o resto não tem mais restrições aqui de velocidade. E a partir do Papa Golf 502 é vectorizado nesta aproximação. Portanto, está perfeito. É isso mesmo. Vamos. Pronto. Olha isto. Já está feito. Vamos lá. Performance. Inicialização. Estão nos problemas. Eu não sei colocar isto em quilos. Está em libras. Está em sistema imperial. Não sei se está para mudar. Olhem. É sim. Para já. Temos 5 pessoas a bordo. 2 tripulantes e 3 passageiros. A carga. Eu já pus aqui em... Fiz as contas aqui em libras. São 229 libras. Ou pounds. Está? A altitude cruzeiro hoje é muito baixa. Aliás, porque também naquela Airway o máximo é 195. Portanto, vai ser 190 a nossa altitude cruzeiro hoje. Só verificar aqui o V-Nave Setup. Hoje vamos ter então aqui partida da Bélgica. Em que altitude de transição é... Caramba. Está ali Flight Level 180. Não. É o 045. Assim. Está? 4.500 pés. E agora... Take Off. Então, vamos olhar aqui para as condições meteorológicas aqui de Bruxelas. Temos 130 barra 3. Temos temperatura de menos 2 graus. Muito frio hoje aqui. E, infelizmente, esta porcaria está em Inches. Ou seja, vou ter que pôr... Vou ter que fazer aqui uma conversão. Bem, na verdade é fácil. Porque é só... Ora... Deixa-me ver. É só buscar aqui 30.21. Pronto, é 30.21. Tenho que pôr aqui. 30.21. É. Lá está. Está em sistema imperial. Portanto, vai ter que ser assim. Paciência. Tá. Agora... Anti-ice... Como é que está o tempo? Eu acho que vamos ligar o anti-ice aqui na partida. Não vou arriscar. Anti-ice on. E pronto. Temos aqui, então, as nossas velocidades para levantar voo. Perfeito. Ok. Está bom. Isto eu não preciso para... Já posso tirar? Como é que eu tiro isto? Deixa-me ver se eu me lembro. É... Assim. Perfeito. Ok. Agora... Vamos só ver se o resto está tudo como eu quero. Portanto, já tenho aqui as velocidades. Sim, senhora. PFD menu. Eu acho que isto já está. Até como eu coloquei da última vez, não é? Não tenho a certeza, mas creio que sim. Vamos só tratar aqui de colocar... Lá está. Eu quero fazer tudo direitinho. Antes de... De partir. Deixem-me só colocar aqui o VOR de Bruxelas. Que é o 114.6. 114.6. E temos o 113.2. Aqui no nave 2, que é o que eu vou chegar a seguir. Tá. E agora se eu colocar aqui... Ora, deixa-me ver. Bearing Source. Ah, já dá para pôr. Não é ver? Olha aí. Agora posso chegar aqui. Pôr aqui o 1. E posso chegar aqui e pôr aqui o 2. Tá. Ok. Perfeito. Agora aqui eu quero... Não quero terreno. Quero a metrilogia. Que já está. Weather. Sim senhor. Eu tráfego. Tráfego. E aqui eu quero. Ah, já está. Porque lá está. Isto guarda o do que eu fiz da última vez. E tem aqui... Ih pá, está vermelho porque... É a altitude aqui da... Aqui à minha volta tem aqui o terreno ativo. Neste ecrã. Muito bem. Vamos pôr aqui. Zoom in. Eu infelizmente não sei desligar aqui algumas coisas. Que eu queria desligar. Mas não sei mesmo. Bem. Acho que está tudo. Vamos só ligar aqui os... Na verdade já vou tratar disso. Vamos fazer a fazer pushback. E avisar aqui no... Avisar aqui a malta que eu estou a... Que eu estou a fazer pushback. Agora vamos lá então. Qual é o meu stand? É o... 556. Brussels Traffic. Charles Sierra Delta Home Uniform. Pushing back stand 556. Vamos lá então. Agora vou fazer aqui pre-plan do pushback. E vamos partir para este lado. Hoje o nosso taxi vai ser relativamente simples. Temos aqui algumas coisas que temos de estar atentos. Mas a gente já vai ver isso. Está parking brake desligado. E vamos embora. Vamos lá então. Ora beacon. E por da esquerda. Temos um avião para aterrar na pista 25 da direita neste momento. Creio eu. Exatamente. Um avião militar. Que é justamente a pista que a gente vai... Lantar boa. Mas não vai mal. Eu acho que ele não devia aterrar ali. Provavelmente. Depois tem que ver qual é o que são as aterragens nesta altura do ano. Ora bem. Vê a nave. Nave. E o dampener. Queremos altitude então 19... 190. Eu creio que não existem restrições aqui no CID. Mas a gente já vai confirmar. 190. Ui. Tá. E queremos subir à velocidade de 240 como habitualmente. Vamos entretanto ligar aqui o outro motor. Na hora onde é que eu estava. Estava aqui. Ii. Não quero isto em Mac. Quero isto em. Caramba agora não sei o que é que deve ter carregado ali no botão. Ele foi para Mac. Quero aqui os 240. Corrienta. Onde está? Onde está? Ok, então hoje é relativamente... Não vou dizer que era simples, mas não é. Olha, tem o avião andar, desculpe legal, o parking brake. Já me aconteceu isto ontem. Vamos então sair daqui e virar aqui nesta... Táxi Waker, Juliet, e depois... Inner 3 e Inner 4. E talvez vamos entrar aqui na Bravo 3 para entrar na pista, então. É verdade, a gente não precisava da pista toda, mas vamos para o... A Bravo 5 chega, para falar a verdade. Vamos para o Bravo 3. A ver se eu consigo fazer aqui este taxi direitinho porque... Só me diz que só posso ir por aqui e não era bem o caminho que eu estava a pensar. E daí até era. Vamos lá então. Vou ligar também aqui as luzes de taxi que tínhamos esquecido e o logotipo. Agora à direita, pela Romeo 2. Por acaso não referi a Romeo 2 ao bocado, mas não faz mal. E agora à esquerda na Juliet, que é a próxima à esquerda. De resto, deixe-me só confirmar. Liguei o antigelo ali dos motores. Que é o que a gente quer para evitar aqui. Até vou ligar das... Ah não, só dá assim. Engine only, wing and engine. Ah, é isto. Wing and engine. Está ótimo assim. Isto porque estamos com temperaturas negativas. Temos algumas nuvens. Eu não quero apanhar gelo, então prefiro ligar o antigelo. Vamos lá então. Agora à direita na Inner. Que é a primeira à direita. Infelizmente aqui não tem integração com o Simbrief. Como vocês devem ter reparado, eu tive que pôr o plano de voo manualmente. Por isso não consigo pôr também aqui as cartas. Poderia pôr aqui no jogo, mas sinceramente acho que atrapalha um bocadinho. Então prefiro nem sequer colocar. Pelo menos para já. Ok. Inner, aí está. Temos um avião a aterrar. Vamos esperar que obviamente que ele aterra. Temos mais aviões aqui nas Londesas, mas para já. Não me estão aqui a incomodar. Esperamos que assim continue. Olha aí está o avião a aterrar, o A310. Olha aí. Espetáculo. O voo que hoje vai ser extremamente curtíssimo. Hoje vai ser para em meia hora de voar, provavelmente. Estão preparados para a partir do voo. Estava vendo o Transavia que também está aqui para levantar voo, mas já está aqui há algum tempo. Ele não está saindo sentido. Não está ainda pronto para levantar voo. Vamos um bocadinho rápidos, vamos ter aqui alguma atenção aqui à nossa velocidade. Agora é na próxima, à esquerda, para a Pravo 3. Eu vou esperar que o tráfego diga que saiu da pista, ou que eu vejo a sair da pista, as duas coisas também servem, mas eu não vou dizer nada. Ah, deve haver uma conversinha, tudo bem. Agora aí está, à esquerda, e vamos entrar a Pravo 3, entrar na pista. Vamos ligar aqui algumas coisas, luzes de landing, strobe e transponder, vamos ligar naturalmente. Tá? E vamos ligar o TICAS, que ainda não consegui ligar, mas já vou tratar disso. Tem que ser uma coisa de cada vez. Agora, TICAS. E está ligado, já até... Ah não, não está nada, stand by. Agora sim, está ligado. Agora temos voz no Unicom, por isso é que eu estou a dar instruções, a indicar aquilo que eu estou a fazer. Os meus passageiros estão a sair bastante lá atrás. Vamos lá então, entrar na pista. 2,5 da direita, não vamos usar a pista toda, mas também não é necessário. A pista é bastante longa e o voo é bastante curto, a gente faz take off bem rápido. Agora bem, ligar o cronómetro. Vamos lá. 29. V1, rotate. Eu disse-vos que gostaria de ser muito rápido. Portanto, foi conforme se esperava. Positive rate of climb and gear up. Bem, o homem, o avião apanhou velocidade muito rápido mesmo. Flap zero. E autopilot. Caramba! O avião ali... Acho que foi porque não tinha o L-Nave ligado ainda, não... Limpei este rácio de subida, meu Deus, que gazela! Porra! Parcels traffic, Charles Henry Alta roubou o uniforme, Airborne. E agora... Eu tive que tirar o modo take off. Eu não sei se a potência do motor está um bocado exagerada neste modelo. Porra! Que puto de gás que ele deu ali! Ah, vamos nós! Tudo bem que estava um avião de business, mas ele subiu ali com uma velocidade absurda mesmo. Eu nunca vi igual. Ih! Ontem qual você viu! Foi para aí 20 metros! Mas pronto! Pressão então, passamos 4500 pés de autotransição. Vamos pôr standard. Tá! E aqui também, se eu conseguir pôr, que eu não sei como é que se coloca. Vou fazer manualmente, se calhar é 20,92. Tá aí! Tá! Lá vamos nós então! Uma das coisas que esta versão tem é que, das aviónicas, é que consegue bastante melhor fazer aqui o tráfego. Já não faz em linhas retas, consegue fazer curvas, por exemplo. E vamos ver se conseguimos testar. Se é possível neste voo, pelo menos aqui, testar essa nuance aí das curvas. Temos mais algum tráfego aqui para aterrar neste aeroporto, creio eu. Exatamente. Mas, vamos ver se ele também não nos incomoda este tráfego. Partida não. Partida não. Partida não. Tem que ir a acontecer. Passamos 10 mil pés, podemos desligar aqui as rundas logo ao tipo. Luz landing também. Eu vou manter o antigelo ligado para já porque, eu pensei que por acaso tínhamos nuvens mais baixas. Eu realmente vi assim um bocadinho mal isto. Ora bem, vamos só confirmar se a aterragem é mesmo na pista 7 conforme eu estava à espera. A razão pela qual eu pergunto é simples. É que temos vento um bocadinho cruzado. Portanto, não é óbvio. Mas, se eu for aqui à vida real, vejam onde é que os aviões andam a aterrar ou a levantar aqui no Le Borguet. Pois, pelo menos não há assim nenhum recentemente. Deixa eu ver aqui arrivals. Se há aqui qualquer coisa que tenha aterrado recentemente. Temos este aqui por exemplo. Ah, este eu já vi ao bocadinho e foi na pista 7. Ok. Pronto, que é esta pista aqui. Deixa eu fechar isto aqui. Eu vou mostrar-vos isso. Vamos aqui então depois à aterragem na pista 7. Que é esta pista aqui. Vamos ver aqui uma gincana bem interessante aqui na parte final. Como podem ver, vamos aterrar por RNP. Portanto, vai ser até bastante interessante. Nem é ILS. Eu quero até, assim, testo esse sistema. Lá vamos nós. Eu gostava de poder tirar os aeroportos e não sei o quê. Acho que é demasiada informação aqui, mas pronto. Olha, é o que há. Estamos quase a chegar à nossa altitude de cruzeiro de... 1-9-0. Por acaso, até devia-se voar agora. Pelo menos nesta parte do voo. Vamos deixar dizer 1-9-0. Isto porquê? Porque... Porque é que eu estava a dizer que se calhar devíamos voar em... Em 1-9-0. Ou seja, par em vez de impar. Deixem-me só primeiro chegar aqui à altitude cruzeiro de 1-9-0. Vamos deixar ficar 1-9-0 e pronto. Paciência. Também não... Não há de ser assim grande stress. Vamos só pôr em cruise aqui o nosso... Em 1-9-0. Em 1-9-0. Está alguém a falar em francês? Porque realmente é a língua oficial de aviação. Mas acho muito bem. Não vou comentar sequer. Ok? Vai ser um voo no meio das nuvens, está a vista o tempo todo. Mas dizia eu, isto porque aqui na Europa temos normalmente, regra geral, na maior parte do mundo, os voos funcionam desta forma. Se voarem para... Vamos ser simplistas. É estes aqui a azul. Se voarem para oeste, ou seja, aqui da nossa direita para a nossa esquerda, que é... Neste caso, é aqui a linha de baixo, é par. O voo, por exemplo, 1-8-0, 2-0-0, 2-2-0, por aí em diante. Ah, mas espera aí. Isto é acima de... Eu nem sei também. Só se tiver aqui umas 3-4, não tem. Mas... Se voar... Portanto, da esquerda para a direita, portanto, na direção para o leste, é ímpar. No entanto, nestes países a verde, que é, por exemplo, França, Suíça e tal, é Portugal, Espanha, por aí em diante, não é bem assim, é de sul para norte. Ou seja, no sentido sul para norte, que é este aqui, ou seja, de baixo para cima, no mapa, é par e de norte para sul é ímpar. Ou seja, é ligeiramente... é diferente. Neste caso, como estamos na Bélgica e eu estou a voar para o oeste, eu devia voar no par. E depois, como vou voar para sul, dentro de em breve, em França, eu devia voar no ímpar. Portanto... Enfim, eu não sei na vida real como é que eles fariam num voo como este. Obviamente que o controlador aéreo nos dizia corretamente como é que seria. Mas... Olhem, vamos voar um 9-0 e pronto. Também é o máximo, porque a restrição aqui é um 9-5, é a altitude máxima que temos que ter aqui neste voo. Vamos já pôr aqui a... a pressão atmosférica 1-2-0-3 em stand-by em Le Borguet. Será que temos aqui o top of descent? Deixa-me só ver se eu tenho aqui indicado. Tem ali, tem. Olha ali. É difícil de ver, mas está ali. T-O-D. E tem as restrições também. Muito bom. Espetáculo. Vamos lá então. Curva então a sul é em direcção... Oi! Atenção à nossa velocidade. Cuidado aqui. Tá? Está isto com o topo a muito baixo. É... É difícil de... Não é assim tão fácil quanto isso controlar a velocidade. E eu realmente estava ali um bocadinho... Rápido. Vamos aqui zoomir mesmo. Eu gostava de tirar estes aeroportos todos. Atrapalham. Mas eu não sei como fazer. Eu já andei para aqui a ver. É isto que eu quero. Mas isto eu não sei o que é que isto é. Display menu. Está aqui. Ai... Tem as naves aí. Lá está. Os aeroportos não dá para tirar. Eu quero tirar e não consigo. Mas pronto. Paciência. Fica assim. Vou tentar manter a velocidade aqui bem rápido até. Vou ser o mais curto possível. Mas lá está. Temos aqui muita informação que eu não queria. que é... Os usei estes aqui. Até não me importo de ter. Mas para aí. Olha. Pelo menos já é um bocadinho menos de informação. Só tenho os aeroportos aqui. Sempre atrapalha menos um bocadinho. Vamos passar à fronteira com a França no ponto Idó. E aí sim já seria também voo ímpar. Vamos lá. Estamos a falar para Zoom. Neste momento. Entretanto... Estou aqui até na procura. Vamos lá. Ah, está aqui o outro avião que eu ando aqui também para este aeroporto, é este OU10, mas já está quase a aterrar aqui no Le Pau Ré. Temos muitos aviões aqui na zona de Paris, naturalmente. Isto é uma zona em que o meu jogo não sei se se aguenta muito bem, mas pronto, para já vamos manter assim, com o antigelo ligado. Eu creio que não tenho câmeras em condições aqui, para não, é só assim. Mas, ainda assim, é uma vista muito belíssima. Dei-me aquela... Estamos no meio das nuvens, espetáculo. Olha aí. Uns pitletubes aqui. Muito bom. E neste nível de voo 190, bastante baixo. Eu acho que está para colocar altitude... Espera aí. Vamos pôr também altitude aqui, métrica, que eu creio que dá. Vamos pôr aqui, ON. Olha aí. Ah, mas depois aquilo fica ali meio chunga. Olha aí. Vamos deixar assim. Mas dá, para pôr. Mas aquilo corta ali um bocadinho, que acaba por chatear um bocadinho. Está? Então vamos deixar assim. Agora bem, prisão de aterragem em Le Borguet, às 12h39, azul. São neste momento 12h17, portanto, já não falta muito. Vamos gravar o voo todo, porquê não? E a preparar então também a nossa aproximação a Le Borguet. Vamos mudar também aqui os VORs. Eu vou já... Deixa-me ver. Será que este aeroporto de Le Borguet tem um VOR? Vamos olhar para aqui. Tem-se-se-segura aqui. 116.1. Portanto, vamos colocar aqui o 116.1 ali, mesmo nos dois VORs. Para o TUNE, 116.1 e 116.1. Está. Aqui é o... Olha aqui a frequência. Para a rotina, exatamente. É o que ela está já também. Perfeito. Portanto, é que a altitude de transição aqui na França. Vamos só verificar. Temos 5 mil pés, portanto, transição leve. Eu vou assumir mil pés acima, 6-0. Perfeito, para depois mudarmos para a altitude, para a pressão atmosférica local. Isso poderia ajudar com a música ligada. Tem que só botar um pouquinho baixa. Aqui o countryside do nordeste francês. Muito interessante. Vamos um bocadinho lentos. Vamos aproveitar para ganhar aqui um bocadinho de velocidade. Infelizmente, isto é tudo em libras. Eu preferia que fosse em quilos. Eu não sei mudar. Já não mei para aqui às voltas, mas não encontrei. Então, olha, vai assim. Eu acho que vou desligar aqui o antigelo. Pela razão que neste momento não estamos no meio das nuvens. Então, acho que não há stress. Vamos ir lá sem antigelo. Vou fazer aqui umas câmaras especiais. Deste lado também. Vamos colocar aqui uma câmara para poder ver também as vistas aqui do lado direito. Tenho aqui só que alinhar aqui estreitinho para me ajudar. Ora, aí está. Talvez. Assim, assim está bom. E agora, se repararem, tenho aqui a câmara 1. Oi, cuidado com a velocidade. Claro, estou aqui atento a isto. Câmara 2 e Câmara 3. Perfeito. Pronto. Está fixa, sim. Ora bem, hoje temos então o Le Borgué. Vamos dizer, eu não sei se este avião está preparado para aproximação LP-V ou apenas L-Nave-V-Nave. Depende se o meu sistema de aviónicas está preparado para isso ou não. Eu não sei. Honestamente, não sei se tem ou não tem. Como não tenho a certeza, eu vou pelo mínimo possível a aproximação por RN-P e vou por L-Nave-V-Nave. E com um avião de categoria B, que é o caso do meu, o caso do meu avião é categoria B, portanto, 575 é os mínimos para L-Nave-V-Nave. O sistema L-Nave-V-Nave é ligeiramente menos certo que o sistema LP-V, que funciona de uma forma um bocadinho mais precisa. Ora bem, vamos já pôr então aqui a restrição de 14 mil pés do primeiro Waypoint aqui na aproximação. Mas já vou pôr também os mínimos, deixem-me só verificar que o top-off descent é corretamente feito. Estamos quase aqui no top-off descent, portanto, eu vou já avisar aqui o tráfego. Neste caso, é aquele outro avião que está para aterrar aqui no Le Borguet. Legal traffic onway 08, right vacated from Sierra 3, correction, Sierra 6 crossing 08 left. Le Borguet traffic onway 07, top-off descent, Matic's 9, eco arrival for R&P runway 07. Muito bem, estamos então quase aqui prontos para aterrar. Nem sequer desliguei os seus seguranças e nem é preciso desligar, sinceramente, porque estamos aqui no meio das nuvens e isto a qualquer momento pode haver assim uma turbulência manhosa. Então, está tudo muito bem. Estamos lá então, preparados para começar a descer. Eu gostava de ter um bocadinho mais de print aqui. Legal traffic, for all traffic, 08 right is for landing only no take-off. Alguém deve ter feito a janera e isso é normal aqui, só me engana-se sempre. Muito bem, temos ali a estrelinha do V-Nave, vamos começar a descer agora então no V-Nave do avião. E quando chegamos aqui ao top-off descent, como aliás é habitual. Agora aí está, e começamos a descer. Temos restrição então de 300 nós e temos que estar a 14 mil pés ali no ponto Gimer. Eu até já vou pôr a restrição seguinte, que é o flight level 110, que é para ele depois continuar a descer para o 110 mais à frente. Para já temos ali a restrição de... Ou seja, ele basicamente tem a autorização para descer para o 110, mas vai cumprir as restrições do V-Nave. Temos 14 mil, ou melhor, o flight level 140. A lista é 14 mil, mas para sermos correto é 140. Vamos mostrar aqui a aproximação. Temos então aqui a Matic 9-EC, depois daqui do ponto Gitane viramos para V-EC e depois temos a aproximação inicial por R-Nave. E depois a partir do Papa Golf 502 é vetorizado e a gente vai utilizar vetores então para... Para continuar a nossa aproximação para a pista 7 aqui em Le Borré. Vamos só preparar aqui então a performance do Approach. Deixem-me só verificar como é que estamos aqui de meteorologia, a ver se está também... Exatamente, temos então... Ora bem... Agora é que me lixaram, porque eu vou ter que ver aqui a pressão atmosférica. Bem, primeiro vamos pôr aqui a temperatura que é menos 1. Temos vento 1508. E agora eu tenho que pôr, tenho que converter 1.023 em... 1.023 QNH em Ingers. Onde é que estou é em Mercúrio? Ora 1.023 dá... Exa, disso tenho que pegar aqui numa tabela. Ora 1.023, onde é que está isso? 1.023, 30, 21. Ok, pronto. Vamos lá. E agora dry, sim senhora, anti-ice, vou ligá-lo, vou sim senhora, eu não quero arriscar. Aliás, já vou ligá-lo agora, porque já estamos aqui no meio das nuvens e temos temperaturas de quanto é que o avião está a sentir, 3 graus, 2, até 4 graus, convém, pode ter gelo. Tá, pronto. Já enviei as velocidades. Estamos lá em topo, a continuar a nossa descida. Outro avião aqui para o meu porquê está quase, quase atrás, portanto não me vai incomodar. Agora estão aqui à esquerda, agora. Ah, olha aí, o avião agora faz aqui estas porvinhas todas direitinho. Antes e tudo. Temos a restrição de 300 nós, vamos tentar cumprir essa restrição. Estamos abaixo disso, portanto tem problema nenhum para já. Vamos, ora bem, hoje não temos ILS, portanto não temos de nos preocupar com sintonizar ILS aqui do aeroporto. E vamos continuar a descer então. Engraçado, porque depois aqui do VBEC não temos qualquer instrução de altitude, nem mínimos de altitude, portanto é o ATC que nos dá. Vamos colocar aqui o início da aproximação por RNP, portanto temos 3.000 PR, que eu vou fazer é que eu vou colocar já aqui 3.000. Vamos colocar aqui uma mensagem, qual é que é, nem reparei. Mas eu vejo. Agora nós 3.000. Tá. 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 Tchau. Pessoal, peço desculpa por este momento triste, encostava-se no ar o nariz e esqueci-me de pôr nulto no microfone. Pois pronto, acontece. O aeroporto que, o aeroporto, o avião que ia aterrar em Le Borguet acaba-lhe aterrar, portanto não nos vai incomodar muito mais. Mas eu nem preciso lhe dizer mais nada, porque ele realmente também não me disse a mim e também não lhe vou dizer a ele. Mais nada. Ora bem, temos obviamente a restrição de 250. Na verdade aqui não indica-se a restrição. De, espera aí. Engraçado, não indica nenhuma restrição de 250 a nós abaixo dos 10.000 PES, mas a gente vai cumprir essa restrição de qualquer das formas, por ser convencional isso acontecer. Muito frio aqui em Paris hoje, menos um, mas está muito frio aqui na Europa, na Europa em geral. Sendo que a aproximação é vetorizada, vamos também já preparar aqui a... A ele agora não consegue descer mais. Então se não consegue, vamos a vertical speed nesse caso. Vertical speed está aí, vamos lá. E vamos continuar a descer. E também diminuir então aqui a nossa... Vamos ser aqui um rácio de 1.500, agora aqui é que eles me lixaram. Não estava à espera disto, que o avião perdesse, talvez por causa do facto de... Eu creio que seja por causa do facto de agora ser vetorizado mais à frente. Ele não sabe que altitude deve descer. Pronto, ok. Entendo um bocado isso também. Agora, eu gostava, era que me desse aqui uma indicação de... Mas não está a dar, o que não me está a ajudar muito. Mas não me está a dar aqui uma indicação, porque eu queria que ele me desse. Uma indicação de quando é que eu vou estar à altitude de 3.000 PES. Eu estou a fazer a 1.500 PES por minuto. Muito bem, na verdade, é só fazer as contas, não é? Faltam 9 minutos ali para o larpo. Ora, 1.500 vezes 9, agora é que me lixaram. Em vezes 10, daria 15.000 PES, não é? Portanto, se calhar estou a descer um bocadinho mais rápido do que eu devia. Vamos descer um bocadinho mais lentos, claramente, porque não preciso descer tão rápido. Está visto. Se eu descer assim... Portanto, faltam-me 3 para 9, dá 6.000 PES. Faltam 9 minutos para o larpo. Não. Não se falta assim tanto tempo, eu acho que não preciso descer realmente tão rápido. Vamos descer para aí a... Assim está bom, descer aqui bem devagar. Na verdade, tem aqui, acho que esta indicação aqui quer dizer alguma coisa. Portanto, vamos descer assim. Acho que assim estamos muito bem. Ora bem, luz de landing e logotipo, está? Ele vai continuar aqui a descer, então, calmamente. Dizia eu, como é vetorizado aqui. Ele diz-nos que depois temos que continuar nesta direção 267. Ali até ao pontuado. Deixa-me olhar aqui para a carta. Onde é que está esse Papa Golf 502? Está aqui. E o aeroporto? Ah, está bem. Então, o que a gente tem que fazer, é tem que ir vetorizado aqui até este PON 116. E depois, é curva bem grande até ao Papa Bravo 410. Então, se calhar a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar então, aqui então, no heading, apesar que não vamos ainda sintonizar, mas vamos já colocar aqui o 267. Ui, atenção à velocidade. Então, eles cancelam-me aqui a... Estava aqui distraído e eles cancelam-me a... Este voo. Ou não aprovam esta lag para eu estar a velocidade demasiado alta. Tá. Ora bem, dizia eu, 267 aqui no heading, não é? Não é isto que eu queria, é isto. Agora, 267. Tá. E vamos também pôr aqui o 111.6. Aqui no VR1. Não. Ah, não. 111.6. Ora sim, tá. Que é o Papa Oscar November. Perfeito. Agora estamos com pouca velocidade. Ou por cá estamos com muita, agora estamos com pouca. Mas não me entendo eu. Vamos lá então manter aqui a velocidade um bocadinho mais respeitável. Os tais 250 que a gente falou. E tentar mantermos ali 250. Que não é fácil. Adão aqui atento a outras coisas. E depois o que é que dá nisso? Aqui eu fico desatento ao que é importante. E acabo por perder aqui algumas coisas. Mas pronto, já está. Manter aqui 248. O atitude está ótimo. Só confirmar então aqui a altitude de transição. Que é flight level 6.0. Portanto, agora falta um bocadinho para lá chegarmos. Já que eu posso já ativar aqui o modo approach, ou melhor armar o modo approach, mas não posso. Ele nem me deixa. Eu ficava por ser chato. Mas pronto. Vamos a ver se depois mais para a frente a gente consegue ativar isso. Ora bem, estamos a norte de Paris, não é? Salvo erro. Não é bem, bem norte. Paris está ali no fundo. Difícil de ver, obviamente. Mas está mais ou menos ali no fundo. Neste dia bem cinzentão aqui de inverno. Inverno não. É ainda dia 18 de dezembro. Hoje, portanto, ainda estamos no outono. Praticamente no solstício de inverno. Dia mais curto do ano na hemisféria norte. Dia mais curto no sentido do sol. Obviamente. O dia também é igual. Vamos aumentar aqui um bocadinho o rácio de descida. Deixar um bocadinho mais rápido. Estes aeroportos fazem muito ruído. Eu queria que eles saíssem daqui porque só atrapalham. Mas pronto. E nós estamos a 25 milhas do Papa Oscar November. É, acho que não preciso tão rápido de falar a verdade. Vamos assim. Estamos bem. Ah, faltam aqui algumas coisas. Vamos então pôr aqui os mínimos para a aproximação da pista 7. 5, 7, 5 barométricos. Portanto, vamos fazer isso. Ora, anectar referências aqui. Vamos colocar aqui para o métricos. E vamos aumentar isto para 5, 7, 5. Oi. É só dá para pôr... Ah, está bem a ver. Ah, só dá para pôr de 10 em 10. Vamos pôr um bocadinho acima. 5, 8, 0. Está ótimo. Está. Atenção à velocidade. Tiago, tem que sempre ter cuidado com esta história da velocidade. Temos, entretanto, nova atualização do METAR. 1022 é a nova pressão atmosférica local. Vamos modificar também então aqui tudo. Ora, temos... Ora, 1022... A gente... Aqui novamente aquela tabela. Vamos ver quanto é que é. 1022 dá 30, 18. Vou colocar aqui os 30, 18. Está. A temperatura continua a menos 1 grau. E o vento agora temos 137 nós. Está. Portanto, uma pequena atualização aqui. E o anti-ice continua ligado. Sim, senhora. Apesar que eu acho que as velocidades não vão aumentar. Vai que vai tudo na mesma. Ok, passamos a altitude de transição então. Vamos mudar para a pressão atmosférica local. Está. 1022, perfeito. Aqui a mesma coisa. Quanto é que era a casinha de vídeo? Dito. Não sei porque é que está a piscar ali, mas tudo bem. Se calhar porque ele pensa que estamos acima da velocidade... Estamos acima da velocidade... Da altitude do que ele pensa que é a transição. É, não sei. Não sei se é, se não é. Deixa eu estar a piscar também. Não faz mal. É, vou pôr aqui 6 zeros. Se eu pôr aqui 6 zeros, será que ele deixa de piscar? Deixa eu ver. Deixa-se assim agora. É isso. Pronto, já está resolvido. Já não se chateia. Temos outro avião atrás de nós para atar aqui, um A320. Também, que interessante. Mas tudo bem. A celda está um bocadinho mais atrás, portanto, em princípio não nos vai incomodar. Em princípio, porque isto às vezes, esta malta gosta de inventar. Mas vamos a ver. Vamos ver aqui um zoom in. Isto é, isto é, não se vê nada com esta porcaria destes aeroportos aqui a atrapalhar. Só que tenho muitos aeroportos aqui na cidade de Paris, claramente. Ora bem, em seguida, então, aqui ao Larco, temos viragem para o Heading 267 em direção ao Papa Golf 502. Vamos cumprir isso. Olha, agora já consigo pôr moda para outros, finalmente. Aí. Como temos outro tráfego atrás de nós, um Airbus A320. Ele está a fazer o mesmo que a gente fez. Estamos aqui nós. Ele está aqui atrás a vir a fazer exatamente o mesmo voo. Partiu, foi da pista, não sei se partiu da pista certa, provavelmente sim. Acho que sim, acho que partiu. Nós estamos um bocadinho à frente, portanto, em princípio, ele nos vai incomodar. Portanto, do lado de 120, vamos ver um bocadinho mais rápido que o meu para aterrar aqui. Está ali o aeroporto que a gente vai aterrar, a LFPB, à nossa esquerda. Difícil de o ver ainda também, com esta pequena Nubus A320 que temos aqui. Vamos descer tão rápido, na verdade. Está bom, é bom deixar aqui os 500, estávamos a descer. 500 pés por minuto, está ótimo assim. Assim que passarmos o papagolfo 502, vou mudar para motoheading. Na direção 267, é a direção que devemos cumprir por aqui a fora. Em direção ao Papa Oscar November, mas eu, se calhar, como é vetorizado, e eu já estou uma altitude até bastante razoável, sou capaz de cortar aqui, cortar atrás, cortar aqui algum caminho, mas a gente já vai pensar nisso. O avião ali para aterrar, eu creio que o Charles de Gaulle. Exatamente, é um avião que, vamos ver como é que ele vem. Vem da Finlândia, Kittila, não sei onde é que isso é, até o Charles de Gaulle. Vamos então mudar para 2, 6, 7, vetorizado. Está perfeito. Onde é que está o avião? Agora o vi. Aí está ele ali para aterrar no Charles de Gaulle. É que os aeroportos são muito próximos uns dos outros. Aí está, temos o outro avião que vem aqui também, já avisou que está para aterrar. Pois, muito bem, eu estou um bocadinho mais atrás, portanto, um bocadinho mais à frente, digo. Vamos somente dizer aqui zoom out, porque eu agora quero controlar isto direitinho. Ora bem, eu quero ir para o Papa Bravo 410. Portanto, o que eu vou fazer, deixa-me só confirmar, exatamente, o próximo Papa Bravo 410. Portanto, assim que estiver mais ou menos aqui, ali onde diz LFPT, vou virar à esquerda, indiretamente, não vou sequer ali ao, ao, não vou sequer ali ao, 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 ao Papa Oscar de Novembro, portanto, não preciso. Na verdade, o Papa Oscar de Novembro é mais ou menos ali, no LFPT, não é? Mas pronto. Eu até devia fazer novamente, colocar a guia, exato, é em cima, está ali, para o Papa Oscar de Novembro. Eu vou deixar ficar, pronto. Estamos então na altitude de 3 mil pés, que é a altitude que temos que estar, então, para a aproximação final. Preparar-nos, então, para fazer a curva à esquerda em direção à pista. Volto a demorar um bocadinho mais do que eu esperava, ele esteve aqui há alguns atrasos, mas não tem problema. Aí está, altitude de 3 mil pés. Luzes de landing já estão ligadas, logotipo também. Está lá para nós. Alguma turbulência, o avião aqui, alguma turbulência, sem dúvida. Ora bem, assim que passámos, então, aqui o Papa Oscar de Novembro, que estamos quase, quase a passar, vamos, então, fazer a curva à esquerda. Aí está, vamos então fazer agora aqui a curva à esquerda, estamos em cima do Papa Oscar de Novembro, vamos lá. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um direto para o Papa, melhor ainda. A gente faz aqui a curva, primeiro que é para preparar aqui o avião. Vamos para a direção, por exemplo, qual é o heading que eu tenho selecionado. Ó, estão lá, isto que eu quero aqui. Está bom, 1.60. Na verdade, nem preciso dizer 1.65, está bom, assim. Perfeito. Mantendo-se com uma velocidade relativamente lenta para já. O que eu vou fazer é que eu vou por aqui direto, oi, não é aqui, para o Papa Brava 4.0. Está. Perfeito. E agora, ao fazer isto, e se eu fizer agora aqui, em vez de... Está aqui de nave. Ora, aí está, perfeito. E agora, ligo o modo approach. Está ótimo, pronto. Ele depois vai seguir o glide path mais para a frente, quando tivermos glide path. Ou seja, arma e aproximação. Que era o que eu queria. Ele agora está a ir direto para o Papa Brava 4.1.0. E depois, já tem o glide path virtual da aproximação por RNP. Portanto, está tudo em ordem. E já está armada a aproximação, portanto, não há problema nenhum aqui. Essa é uma curva bem apertada aqui à esquerda, depois. Não é perfeito, mas... Aceita-se. Estou com o antigelo ligado, apesar que está com 12 graus. Mas eu tenho algum receio que possa perder alguma temperatura com a diminuição de velocidade. Então, prefiro... Prefiro não arriscar e manter o antigelo para já ligado. Não sei se o fariam na realidade, mas eu também não sei. Não sou piloto. Vou colocar aqui o VOR do Le Borguet aqui neste. Está perfeito. Agora, antes, então, aqui para a curva à esquerda. Vamos manter aqui os 200 nós indicados para já. A curva vai ser um bocadinho mais apertada do que o que eu queria, mas também não tem, assim, grande stress. Vamos lá, então. Eu creio que ele vai fazer a curva aqui direitinho. Vamos a ver. Estou bastante curioso de saber se ele vai... O que é que ele vai fazer agora, ao chegar aqui. É sim, Pio, acho que vamos acreditar que faça a curva direito. Agora bem, flaps 15. Agora, vamos lá, então, a curva à esquerda. Engraçado, ali o piloto a falar em inglês e francês. Ora, aí, está a curva à esquerda para a final da pista 7, então, aqui no Le Borguet. E temos o Glide Path agora, que vai armar. Será que arma? Arma aí, homem. Ah, não. Olha, afinal, mudou de ideias. O que eu percebo, porque ele só tem que começar a descer ali à frente, neste Foxtrot Papa Bravo 07. É só ali que tem que começar a descer, como vocês podem ver aqui na carta. Portanto, é normal que não começasse a descer logo, logo. De forma ali, parecia que ia começar. Bem, vou avisar aqui o tráfego que estou em aproximação final. Le Borguet Traffic, Charles Sierra Delta Home Uniform, ON Final, RNB, RNB, RNB 07. Ora, está, então, porquê é que ele não... Ah, ok, isso já tinha que pôr isto mais baixo. Agora sim, armou. Está lá, vê que ele não me armou ali o Glide Path, estava com um bocado de medo. Bem, Mr. Proves, temos altitude... 3.000 pés. Portanto, vamos colocar aqui já os 3.000 e ver se ele não reclama com isso. Não, qualquer que continua a descer, perfeito. Portanto, estamos ótimos. Vamos lá. Vamos ótimos aqui para a pista 7, aqui. Está ali a pista à frente, não se consegue ver muito bem, por causa da velocidade, mas está ali. Perfeito. Gear Down. Vou continuar aqui a perder velocidade e um bocadinho mais rápido, por favor, o avião. Perde velocidade muito lentamente, está a visto. Deve ser uma com o Gear, ainda deve ser uma em baixo. Eu estou com um throttle no mínimo. Bem, vamos ter que fazer aqui, porquê é o Flaps Full, ainda um bocadinho mais gostado do que eu queria, mas não vai no mal. Agora sim, com o Flaps Full, ele perde velocidade rapidamente. Perfeito. Ora bem, voo manual, vamos lá. Está desligado o Autopilot. Está ligado o Yodamper. Vamos manter aqui, tentar manter-nos aqui no Glide Path. É aquela extra-linka, ainda verdade, eu estou um bocadinho mais baixo do que o que eu devia. Vamos fazer assim, está ótimo. Ele bem, continua a querer ir mais para baixo, mas eu não me quero. Agora sim. Caramba, isto não está fácil de manter aqui. Está bom. Também estamos lá com o vento cruzado, a verdade seja dita, como vocês podem ver ali. A velocidade não estou a conseguir manter muito bem. É a primeira vez que eu aterro. Eu voei uma vez, mas só levantei em voo, não cheguei a aterrar. Portanto, é, preciso ter algum cuidado aqui para não fazer as neiradas da brava. Vamos lá então. Não cheguei a aterrar nesta versão sem ser da Working Title, é isso que eu queria dizer. Continua. Alguma turbulência, mas estamos bem. Vamos em voo manual. Estamos muito baixos. Vamos apanhar, vou botar aqui o frótulo aqui um bocadinho. Vamos pôr aqui também a câmera um pouco mais alta, que estava assim, legalmente baixa. Parece que estou muito baixo, mas não estou. Até estou bem. É um bocadinho estranho isto. Ok, temos Tática novamente. Alguém decidiu eu abrir o microfone com o Tática. E, um motorzinho idle. Ora, aí está. Spoilers ativos. Vamos ser aqui na pravoa 1 à direita. Está feito. Vamos lá então. E vamos. Aqui não tenho. Vamos. Vamos inventar aqui um sítio para estacionar a nossa viagem. Ah, inventar-se, pois não é. Vamos lá. Bravo 1. Flaps 0. Spoilers up. Deixa eu ver se eles foram. Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos a vocês. Bom dia, senhoras e senhores. Deixa o pessoal avisar. Le Borguet Traffic. Chora-lhe-se a Delta Home Uniforme. Runway 07. Um paquete de táxi motu da 70. Vamos lá então. Ora, luz de táxi. Strobo desligado. E, stand-by, o transponder. E também o TICAS. Não sei se ele vai automaticamente. Também vai, ok. Vamos ligar aqui o antigelo do motor. Pronto. Estamos bem. Vamos lá então. Também a luz de logotipo já não preciso disto. Vamos lá então. Agora, cruzar. Cruzar não. Passar aqui na pontinha final da pista 27. Eu tô a ver o mapa aqui ao lado, pessoal. Peço desculpa. Mas, dá-me mais jeito. Agora não me dá jeito. Não me dá muito jeito andar aqui. Já está a pontinha final da pista 27. E agora continuamos. Em direção então ao sítio onde vamos estacionar o nosso avião mais para a frente aqui um bocadinho. Torre de controle ali do Le Borguet. Aquela torre ali. Isto é o aeroporto mais antigo de Paris. E onde é o Airshow de Paris. O maior Airshow do mundo. É aqui ainda. Portanto, aviões comerciais aterram aqui. Mas, aterram aqui em... Apenas para o Airshow de Paris. Aquele que é o maior do mundo. Depois temos o de Farnborough. Na Inglaterra. E temos também o de Dubai. E são, eu creio, os maiores do mundo. Se calhar, vamos estacionar aqui à esquerda. Está aqui um monte de aviões estáticos do jogo. Aproveito. Estaciono o meu também. Por que não? É de ser o sítio onde estacionam aqui todos os aviões comerciais aqui no Le Borguet. Então, se calhar, vamos também estacionar aqui o nosso. Pode ser. Saímos já aqui nesta primeira. Nesta aqui à esquerda. Vamos arranjar aqui um sítio para estacionar o nosso avião também. Saudí-los, porra. Senhora. E agora, como é que estaciona o meu? Agora que é o Caraças. Deve ser uma com isto tudo. Olha, vou estacionar já aqui. Pronto, paciência. Virada ao contrário. Mas, como é que eu vou vir? Nem sei. Como os outros estão? Não sei, mas olha. Isto é um bocadinho perigoso. Mas, vamos ver se eu consigo resolver isto. Dar aqui meia volta ao avião. Assim. Olha, vamos assim. Acho que consigo resolver isto dessa forma. Damos assim meia volta. E é como os outros estão a dar. E olha, está aí. Pronto, está feito. Parking break. E desligar os motores e terminaram então o nosso fogo. Está, seatbelts off. Taxi off. Beacon off. Só vou deixar ali um off. Isto posso desligar. E está feito. Pronto. Os nossos passageiros podem sair. E a... E a... Calmamente apreciar aqui a cidade de Paris. Meus amigos. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um abraço a todos. E até uma próxima. Um abraço. E, por favor. Um abraço. E, por favor. Um abraço. Um abraço.